Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me ensino mais um vídeo no canal, minha rotina aqui da tarde. Vou mostrar pra vocês, gravar um pouquinho da minha tarde, postar... Ver se eu consigo postar todo dia vídeo essa semana, viu, gente? Vou lavar as vasilhas do almoço, tá um pouco bagunçada aquela pia, né? Vou lavar as vasilhas do almoço, organizar aqui a varanda e vou fazer um cafezinho da tarde, um bolinho de chuva de banana, né? Já tem, inclusive, já tem aqui no canal, mas faz muito tempo. Ninguém me conhecia, não, gente. O meu canal era pequenininho. Eu fiz até na casa da minha mãe. Aí hoje eu vou fazer um bolinho de chuva pra gente tomar um cafezinho da tarde, um lanche. Vou aguar minhas plantas e vou mostrar pra vocês a minha rotina da tarde aqui, viu? A Jornal tá tomando banho ali na piscina, né? Ela tá com a boia lá banhando. E vou fazer... Já acabou? Já saiu, ela já acabou de sair da piscina lá. Aí eu vou fazer aqui pra começar a gravar a minha rotina da tarde com vocês, viu, gente? Aí eu vou finalizar só mais tarde, quando eu aguar minhas plantas. Tá muito quente hoje, gente. Quente, 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 quente. E agora a gente precisa tá aguando as plantas, os pés de limão. Ontem eu aguei de tarde, eu vou aguar hoje, né? Mas vou mostrar só minhas plantinhas aqui pra vocês, viu? Mas, amores, então deixa aquele joinha, se inscreva no meu canal. Se você não for inscrito, viu, gente? E vamos lá pro vídeo, gente. E nenhuma notícia do meu cachorro. Meu cachorro agora sumiu mesmo. Eu tenho que acostumar com a ideia que alguma coisa aconteceu com ele, né? E até agora nada, né? Nada, nada, nada. E vida que segue, né, gente? Vida que segue é difícil, gente. Quando pega uns bichinhos desses, a gente acaba gostando. Mas é assim mesmo. É vida que segue. Então, um beijo pra todos vocês. Uma ótima semana. Hoje é segunda-feira. Esse vídeo vai amanhã na terça, viu? Uma ótima semana pra todos vocês. Então, vamos lá pro vídeo. Olha como tá a minha pia, gente. Aí eu vou guardar isso daqui, né? E lavar essa daqui. Só a louça do café e do almoço. Que eu não lavei e deixo pra lavar agora. Aí, gente, o sol tá assim meio ensolarado, meio quente. Né? Bem quente mesmo. Aí mais tarde, quando esfriar, eu vou aguar minhas plantas. Que agora precisa ser aguada. Então, vamos lá, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliché. We're on the run. We're on the run. This is what we waited for. Take my hand. Take my hand. We'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights. I'll die with my own doubts. Be free with me. Be free with me. Be free with me. Be free. Vamos ao passo a passo 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 Um café Vamos ao passo a passo Desculpa Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Gostou Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Estamos terminando No inverno Vamos ao passo a passo 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 Muita gente Um beijo